Nesta hora de culto você possa conosco participar das bênçãos celestiais sobre a nossa vida. Nós vamos abrir o culto desta tarde louvando a Deus com o hino 127 da Arba. O Senhor da Seifa chama. Vamos louvar a Deus com esse hino que é uma mensagem maravilhosa. E o Senhor está chamando, convidando, lembra-nos, as pessoas para louvarem, para adorarem a Ele. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com esse hino maravilhoso. O Senhor da Seifa chama. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O Senhor da Seifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala a Deus Fala a Deus Volta-me com braças do altar Fala a Deus Fala a Deus Se alegra tendo ao teu mandato O profeta Deus te aproximando Considera-te um pecador Pai do fogo santo o queimando Tonta útil para o seu Senhor Muitos chãos que vão espirando Sem ter esperança de perder Pai de prensa linda anunciando Que Jesus nos levanta para o céu Fala Deus, fala Deus Tonta-me com brasa no altar Fala Deus, fala Deus Se alegra, Pedro, o teu mandar Preve o trabalho, o seu afim Pensa o pão, os servos, o seu pai Em Jesus o sol dará bem-vindo Essa glória espero alcançar Fala Deus, fala Deus Tonta-me com brasa no altar Fala Deus, fala Deus Que alegra, Pedro, o teu mandar Aleluia Louvado seja o Senhor Nós vamos adorar o Senhor todos juntos com mais um hino Hino 3 da Arta Que é o hino plena paz Nesse mundo turbado e dificuldade que nós vivemos Irmãos, em Jesus nós temos a plena paz E somente nele, né? Louvado seja o Senhor Vamos adorar a Deus Frensindo Plena paz Indo da Arta Cristã número 3 E logo mais nós estamos lendo um salmo Que está vivo e orando Em favor de todos os nossos queridos irmãos Bendito é o nome do Senhor Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Bendito é o nome do Senhor Nós vamos, irmãos, louvar ao Senhor Glorificar o nome do Senhor Porque bom, irmãos, é louvar a Deus Aquele que tem fogo de vida, a vida diz Que deve louvar ao Senhor Por magnitude da sua grande obra Que tem feito no meio do seu povo Louvado seja o Senhor Pai de santo, louvo, tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu trine em tua morte sobre a cruz No Senhor, só confiando neste mundo viverei Em tua rua, aleluia, não, meu rei Oh, glória ao meu Jesus Oh, glória ao meu Jesus Hoje é ciclo de louvor É meu rei, meu bom pastor É meu Senhor Como os anjo, glória ao meu Deus Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei E tu andou lá Aleluia, não, meu rei O amor de Jesus O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois a graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia o verei Encoando, aleluia, calma, meu rei Oh, glória ao meu Jesus Oh, glória ao meu Jesus Pois é ciclo de louvor É meu rei, meu bom pastor É meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Encoando, aleluia, calma, meu rei Aleluia Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu, porém, estou gostando Por favor da sua vez Encoando, aleluia, calma, meu rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é ciclo de louvor É meu rei, meu bom pastor É meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Encoando, aleluia, calma, meu rei Quando o povo israelita Com Jesus de consertar Dando glória ao seu nome Sem cessar Nesse tempo, céu e terra Onde ser a mesma lei Encoando, aleluia, calma, meu rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é ciclo de louvor É meu rei, meu bom pastor É meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Encoando, aleluia, calma, meu rei Então, por favor Louvado seja o nome do Senhor Nós vamos ler, irmão, o Salmo 121 Deus guarda Fiel do seu povo Deus é Guarda fiel do seu povo Irmãos, que bom seria Se todos os crentes Cressem assim Deus é guarda fiel do seu povo Mas há muitas pessoas, irmãos Que não acreditam Você já pensou Uma igreja evangélica Irmãos, que guarda Armado para guardá-los Para guardar o culto Pastor da igreja Irmãos Se você crer nessa palavra Está uma resposta Muito clara Deus é guarda fiel do seu povo Eleva meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra Não deixe abatilar o teu pé Aquele que te guarda Não tosquenejará Ele que não tosquejará Nem dormirá O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra E a tua direita O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará De todo mal Ele guardará a tua entrada Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Amém Jesus O Senhor irmãos É o guarda fiel daquele que o ama E que teme ao seu santo nome Louvado seja Deus Irmãos Nós vamos orar ao Senhor Neste momento Pedir a Deus Que ele abençoe A direção desse culto Que ele abençoe A cada ouvinte Que estão Acessando a rádio Ecrã neste momento Que esses irmãos Possam ir no seu lar Aonde ele quer que esteja Alcantar as bênçãos De Deus Na tua vida Aleluia Aleluia E eu quero pedir aos irmãos Na oração que vamos orar Ora em favor de uma irmã Minha cunhada Lourdes Ela está com uma enfermidade no pé E irmãos Havia melhorado Este dia Voltou novamente E ela está passando muito mal Nós vamos orar para que Deus Faça o milagre na vida Dessas pessoas Louvado seja Deus E também irmãos Em favor das pessoas Que tem os seus nomes No livro de oração Nós temos um livro irmãos Onde muitos irmãos Têm deixado os seus nomes aqui Nós estamos com 1147 nomes de pessoas Nesse livro Irmãos Há irmãos De vários Problemas Dificuldades Pessoas sofrendo Irmãos Vamos estar orando Por estas pessoas Louvado seja Deus Eterno Deus E soberano Pai Pai de toda justiça e verdade Deus de Abraão De Isaac De Jacó Neste momento Ó Senhor Em nome de Jesus Cristo Nós levantamos a nossa voz De oração E pedimos Meu Deus Que abençoe A direção Desse culto O louvor Que vão ser Influados ao Teu nome Meu Pai A palavra Que vai ser preguada Ó meu Deus Fala com os Teus filhos Em nome de Jesus Cristo Eu Te peço Usa cada um Dos Teus servos Meu Pai Deus amado Para falar aquilo Meu Deus Que o Senhor Sabe que é necessário Para as pessoas Pois o Senhor É o nosso cabeça É o Senhor Que dirige Senhor As palavras Que saem Das nossas bocas Por isso Te pedimos Vai Usa os Teus filhos Na Tua mão Nesta tarde E Te peço Também abençoe Irmã Lourdes Meu Deus Olha para cá Tua filha Que está sofrendo Com esta Infermidade Terrible No Seu pé Jesus Eu repreendo Aquela ferida Repreendo Aquele mal Pelo poder Do sangue De Jesus Cristo Ela receba A cura Para a glória Do Teu Santo Nome Meu Deus Eu apresento Aqui também Meu Pai Estas pessoas Que tem Seus nomes Escritos No livro De oração Olha quantas Pessoas Sofrendo Quantas pessoas Meu Pai Passando por Problemas Por dificuldade Jesus Tenha misericórdia Meu Deus E abençoe Estas vidas Curando Libertando Senhor Meu Deus Esta mãe Que pediu oração Pela Sua filha Ao Deus Senhor Priscila Meu Pai Esta jovem Senhor Meu Deus Que já te serviu Mas que agora está Senhor Caída No vício No vício Das drogas Sua mãe Está desapontada E ela E ela De oração Eu apresento Esta moça Que te peço Meu Deus Repreenda Pelo poder Do sangue De Jesus Vertido No calvário Aquele espírito Do demônio Senhor Que usa Priscila Para o vício Das drogas Jesus Liberta Essas vidas E todas Essas pessoas Que os seus pais Colocaram Só no livro De oração Meu Pai Liberta Faz um milagre Em nome De Jesus Cristo Meu Deus Abençoa Também Essas mais De mil Pessoas Que tem Seus Tornos Livre De oração Meu Deus Que é Não A Tua Problema A situação Esperando A solução Abençoa E dá Vitória A Teus Filhos Em nome De Jesus Cristo Abençoa Esse culto Meu Pai Os filhos De adoração E as palavras Que falam Em nossas vidas É o que nós Pedimos No nome De Jesus Amém Que Deus Abençoe Os irmãos No nome De Jesus Nós vamos ouvir Emmanuel Adorava Deus Com dois Hilos E logo Após Esse dino Que nós Vamos ouvir Nós vamos Irmãos Ouvirmos A palavra Do Senhor Louvado Seja Deus Logo após O irmão Elim vai estar Trazendo Uma palavra De fé Irmãos De ânimo Para toda A igreja E os nossos Irmãos Louvado Seja Deus Aleluia Glória a Deus Eu cumprimento Os irmãos Aqui presentes Os ouvintes Da Rádio Com a paz Do Senhor Amém O álcool O álcool A Cália A Cália O álcool O álcool A Cália O mar, o medo me cercou, e vim me afogar, mas então eu também, ao filho de Davi, ele escutou, por isso estou aqui. O vento está com amor, o medo me cercou, e vim me afogar, mas então eu também, ao filho de Davi, ele se deslou. Jesus de Tadarém Se o vento me cercar Ou se o vento soprar Seu homem eu chamarei Me lhe me enganar Não temo mais o mar Pois se me engane a fé No meu mar que me está Jesus de Tadarém Se o vento me cercar Ou se o vento soprar Seu homem eu chamarei Me lhe me socorrerá O vento balançou Seu par foi alto no mar O medo me cercou E se me acordar Mas então eu tornei Com os filhos de Tadarém Eu lhe me escutou Pois se estou aqui O vento me acalmou E o vento me escutou Com os filhos de Tadarém O mar não bebeu Não temo mais o mar Pois se me engane a fé No meu mar No meu mar que me está Jesus de Tadarém Se o vento me cercar Ou se o vento soprar Seu homem eu chamarei Me lhe me guardará Não temo mais o mar Não temo mais o mar Oh Aleluia A palavra do Senhor diz E o saí não ao seu lado Perdiam a tua direita Mas tu não terás atingido Se o vento soprar Contra a tua filha Glória ao nome de Jesus Eu lhe me escutou Eu lhe me escutou E te socorrerá Não tenho mais lugar, pois se não sabe a fé No meu marinho está, Jesus de Nazaré Se o vento me cercar, ou se o vento soprar Seu bom Deus clamarei, Ele me socorrerá Aleluia, graças a Deus Irmãos, às vezes eu fico pensando Se não é o Senhor sendo nosso guarda Se não é o Senhor nos sustentar nas suas mãos O que seria de nós, irmão? Quem seremos nós no meio desse mundo de diversidade? Difícil, né? Mas o Senhor é o que nos guarda, é o que nos ampara O Senhor é aquele que, irmão, sabe todas as coisas Irmãos, eu quero contar um testemunho para os irmãos Uma certa feita, irmão E eu viajava caminhão da Bíblia E eu, irmão, estava uma tarde Na cidade de Guajaramirim, de Vida da Bolívia com Rondônia E eu saí mais ou menos umas 5 horas da tarde daquela cidade E quando eu cheguei no guarda federal Porque lá é zona franca E tem uma fiscalização muito rigorosa E quando eu ia chegando Os federais já mandaram encostar o caminhão E já vieram brincando E um falou para mim, assim Olha, o diabo está lá dentro hoje Você chegou o dia certo Satanás está aqui E ele está aqui, deixa eu conhecer Está no delegado lá dentro Da sala dele Mas aqui é o delegado Até o demônio é o que manda matar, né? Aí eu comecei a conversar com o delegado E ele falou para mim, olha Você para o caminhão aqui atrás do posto Nós temos janta, temos uísque, temos cerveja Tem tudo aqui, ó Você posa conosco aqui Eu falei, não, doutor Eu não vou posar aqui, não Eu vou Já que você quer ir Vai para frente e tal Então, ó Eu não sou capeta Mas vai ali que tem um capeta nessa estradinha Eu fui numa estradinha que ele mandou Numa cidade Irmãos, eu cheguei lá na beira do rio É o lugar onde passa os traficantes O rio, ele é o rio Madeiras Ele, em qualquer lugar, passa a pé nele É uma pedreira Muito bonita, aquela cachoeira E lá na beira daquele rio Tem um campo de futebol E tinha um botequilha aqui que levanta a porta assim para abrir a tampa, a janela E tinha dois homens deitados na grama, na sombra e um homem lavando garrafa de Coca-Cola Aí eu parei o caminhão Aí um dos que estava deitado falou assim Leia a Bíblia que estava escrito Lá eu sou igual ao jumento Eu só entro na igreja porque a porta está aberta Aí eu parei para poder conversar com ele Não gosto de tomar Coca-Cola Mas pediu uma coisa Eu tenho Coca-Cola gelada? Ele tem uma para mim Aí o homem deu Aí eu falei Amigo, eu quero dizer uma coisa para o senhor O senhor pode nunca ter dito uma verdade na sua vida Mas hoje o senhor falou uma verdade Que verdade? O senhor é igual ao jumento O senhor falou que o senhor é igual ao jumento E o senhor falou uma verdade muito grande Mas por quê? Porque a Bíblia diz que o homem Vício rei, o homem cheio de vício é jumento para Deus Mas é escrito e é Ou o senhor está me xingando? Eu falei, não Eu vou tomar Coca e depois eu vou explicar para o senhor Aí preguei a Bíblia E li para aquele homem Preguei para aqueles homens E aqueles dois homens aceitaram Jesus Naquela tarde Eu saí dali Irmão, voltei para o poço fiscal Vamos, para aí, vai Eu falei, não, não vou dormir não Não tenho que viajar Não, eu não quero juntar cadáver não Falei, voltou então lá no garipo do Arara Lá que você vai morrer Aí eu estou o quê, irmão? Passei nesse Arara Fui embora Sem sono e viajamos Deu madrugada Cheguei no guarda-rosoviário E fizeram me prender de qualquer maneira Para eu não viajar Mas, seu guarda, ninguém sabe que eu vou passar Não, mas é daí que você morre Porque lá rouba os caminhões para levar para a Bolívia, né? Aí, irmão, eu toquei Cheguei madrugada em Porto Velho Parei num poço de gasolina Só tinha um lugar para a perda bomba E tinha um andanho para consertar a cobertura Eu parei ali Tinha dois homens Um mais velho e um mais novo Aí quando eu ia parando, longe Eu vi o mais velho falar Leia a Bíblia Tem três coisas que eu odeio Mas não dava para me ouvir A distância que ele falou Tem três coisas que eu odeio Leia a Bíblia Pastor e padre Se eu pudesse, eu acabava Com essas três coisas Aí eu parei no caminhão E disse Bom dia, livre Bom dia O senhor falou um negócio aqui Que duas coisas Eu vou dar razão para o senhor O que foi que eu falei? O senhor falou que o senhor Não gosta de Bíblia De pastor e de padre E se o senhor pudesse Eu acabava com ele Ele falou Foi O senhor ouviu Eu ouvi Mas não dava para ouvir Eu estava longe Aí eu falei Agora duas coisas O senhor está certo Mas a Bíblia não E começamos a conversar Aí quando eu estava conversando Com ele Dentro do meu coração Uma voz Falou para mim assim Por causa de 32 mil reais O camarada mata o outro Tira a vida de um Um vai para a sepultura Outro vai para a cadeia E tua família destruída Aí eu Quando ele falou Eu repeti para ele A palavra Ele olhou para mim Começamos a discutir Comigo Da vida de compra E eu Defendendo a Bíblia De repente Outra vez Por causa de 32 mil reais O homem Tira a vida do outro Vai para a cadeia Outro para a sepultura E tua família Já acaba Falou a terceira vez Aí O homem falou assim Para o outro Meu filho Já é cinco e meia da manhã Vai descansar Que dá fé a pouco Eu vou deitar também Aí o rapaz Entrou numa caminhonete De oitinha assim Fechou a cortina Aí ele falou para mim Assim O senhor veio de onde? Eu falei De Guajará Aquela se lavou Eu falei Eu falei A noite O senhor não tem medo? Eu falei Não, mas Deus queria Que eu viesse aqui Foi mesmo Porque eu vendi uma máquina Para um camarada lá em Rio Branco Por 32 mil Ele roubou a máquina Eu descobri Que ele está fazendo Um desmate Aqui Aí eu descobri Que ele está fazendo Esse desmate E só tem Essa saída E entrada Para ir para lá Aí eu Peguei Dois pistoleiros Em Rio Branco Trouxe para cá Está no hotel Eu estou há três dias Com meu filho E aquele rapaz É meu filho Esperando Que nós descobrimos Onde ele mora Ele passar Com a caminhonete Ele tem que buscar Olha aqui Em Porto Velho Para levar para a fazenda E olha Que ele vir para cá E eu ligo no hotel E o pistoleiro Vai cortar o pescoço dele Vai entregar para o meu filho E meu filho vai levar E jogar dentro do Rio Branco E eu estou com a carreta Carregada de madeira Lá para a moça Olha Eu vou embora Falei Engano de Deus É engano do Senhor Porque ele acabou De passar Ele está dormindo Na casa dele E o Senhor não viu Deus me trouxe aqui Para você não matar ele E o Senhor não vai matar O Senhor vai receber Os seus 32 mil Pode viajar tranquilo O homem tirou o chapéu Da cabeça Começou a chorar E falei Quem falou para o Senhor Falei Quem falou O Senhor O Senhor não vai perder Nem vai matar Esse homem Pode espentar O pistoleiro Irmão E aquele homem Me deu o endereço dele Lá em Rio Branco Do Acre Olha Quando o Senhor Vim para cá Vai esperar A minha casa Olha Foi Deus Que trouxe o Senhor Aqui Graças a Deus Aí eu fui trabalhar Voltei no posto A tarde Falei para o gerente Aquele senhor De Rio Branco Aí ele viajou Para o Nordeste E o filho voltou Para o Rio Branco Aí ele viajou Viajou Logo que o Senhor saiu Ele viajou Ele foi embora Estava aqui A semana Eu falei Então glória a Deus Vocês vejam Como que Deus Sabe as coisas Como Deus Protege uma pessoa E tenho certeza Que aquele homem Se converteu Em o Evangelho Eu não vi mais dele Não vi mais Não viajei Mas para lá Mas Deus Irmão Fez eu viajar A noite inteira Num lugar Super perigoso Para ir lá Falar para aquele homem E salvar Aquelas duas famílias Deus Ele sabe Todas as coisas Amém Por isso que eu falo Para os irmãos Olha irmão Deus é Quarta Fiel Do seu povo Nós precisamos Depostar Nossa Confiando Em Deus Vamos ouvir Amaneus Louvar o Senhor E após Amaneus Moeli Vai trazer Uma palavra De Deus Para os nossos Corações Louvados E seja Deus E ali adorarei, ao Deus do meu amor Eu navegarei, no oceano do Espírito E ali adorarei, ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, que serve como um povo Vem como em Pentecoste, que enche-me de novo Espírito, Espírito, que serve como um povo Vem como em Pentecoste, que enche-me de novo Eu adorarei, ao Deus da minha vida Ele confia em Deus, sempre em sua explicação Eu adorarei, ao Deus da minha vida Ele confia em Deus, sem nenhuma explicação Espírito, Espírito, que serve como um povo Vem como em Pentecoste, que enche-me de novo Espírito, Espírito, que serve como um povo Vem como em Pentecoste, que enche-me de novo Eu adorarei O Deus todo poderoso, não somos dignos, mas a Tua graça nos basta Eu agradeço por esse hino, eu agradeço pela palavra do irmão Joaquim E nós devemos lembrar que Jesus nos disse que era necessário que ele fosse Para que viesse o Consolador E aí é o Consolador que ele vem enchendo o nosso Espírito E trazendo um fogo, uma força que nos rejuvenesce Que nos levanta e que nos faz orar em línguas, profetizar Interpretar a Santa Palavra A palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor No ano décimo de Zedequias, rei de Judá Ou décimo oitavo de Nabucodonosor Ora, nesse tempo, o exército do rei da Pabilônia Cercava Jerusalém Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda Que estava na casa do rei de Judá Pois Zedequias, rei de Judá O havia encerrado dizendo Por que profetizas tu Que o Senhor disse que entregaria esta cidade Nas mãos do rei da Pabilônia E ele a tomaria Que Zedequias, rei de Judá Não se livraria das mãos dos caldeus Mas infalivelmente Seria entregue nas mãos do rei da Pabilônia E com ele falaria boca a boca E o veria face a face E que ele levaria Zedequias para a Pabilônia Onde estaria até que o Senhor se levasse dele Como este disse E ainda que pelejasseis contra os caldeus Não serias bem sucedidos Nós vimos aí O irmão Joaquim encontrando face a face Com o inimigo Exatamente como Jeremias Profetizava naquele momento Claro que Jeremias necessariamente Não estava profetizando acerca do que o irmão Joaquim falou Mas nós estamos vendo O mesmo Espírito falando com Jeremias E o mesmo Espírito falando com o irmão Joaquim E o mesmo Espírito que fala ao coração de cada um de nós A todo instante Disse pois Jeremias Veio a minha palavra do Senhor dizendo Eis que Hananel Filho de teu tio Salum Virá a ti dizendo Compra o meu campo que está em Aratote Pois a ti A quem pertence o direito de resgate Compete comprá-lo Nós sabemos muito bem Que o direito de resgate Era em primeiro lugar Para um membro da família Um irmão, um tio, um parente E sabemos que o pobre Que não tinha o direito de resgate Ele poderia ele mesmo se resgatar Ou ao cabo de um determinado tempo Ele obteria o resgate Por ordem divina E sabemos também Que por isso veio Cristo Para entregar-se na cruz do Calvário Que ele foi o nosso resgatador Após a lei Veio pois A palavra a mim Segundo a palavra do Senhor Hananel Filho de meu tio Ao pátio da guarda E me disse Compra agora o meu campo Que está em Aratote Na terra de Benjamim Porque teu é o direito de posse E de resgate Compra-o então Entendi que isto era a palavra do Senhor Comprei pois de Hananel Filho de meu tio O campo que está em Aratote E lhe passei o dinheiro Lhe pesei o dinheiro Dezessete ciclos de prata Nós devemos sim Resgatar os nossos irmãos Com aquilo que Deus nos manda Mas sempre pagando O preço correto Devemos sim estar Na brecha por nossos irmãos Pagando o preço correto Jejum, coração e joelho Aquele que se ajoelha A frente ao Senhor Está acima do inimigo É muito maior que o inimigo Assinei a escritura Fechei a conselho Chamei testemunhas E pesei meu dinheiro Numa balança Tomei a escritura Na compra Tanto acelada Segundo o mando A lei e os estatutos Com uma cópia aberta Dei a Baruque Filho de Nerias Filho de Marazéas Na presença de Aranel Filho de meu tio E perante as testemunhas Que assinaram a escritura Da compra E na presença De todos os judeus Que se assentavam No pátio da guarda Perante eles Dei ordem A Baruque Dizendo Assim diz o Senhor Dos exércitos O Deus de Israel Toma esta escritura Esta escritura Ele compra Tanto acelada Como aberta E mete-as Num vaso De barro Para que se possa Conservar Por muitos dias Porque assim Diz o Senhor Dos exércitos O Deus de Israel Ainda se comprarão Casas Campos E vinhas Nesta terra Esta terra É este tempo Que hoje está vazio Esta terra É este espaço Que nós temos Que percorrer E que a nossa volta Não tem ninguém E o Senhor Está dizendo Que vai ter muita gente Que não haverá lugar Para salvar Vai ter muita gente Buscando espaço Para ouvir A Santa Palavra Guarda isso No teu vaso Porque tu és O vaso do Senhor O vaso de barro Do Senhor Guarda a palavra No teu coração Para que você possa Falar a todos Aqueles que virão Fora essa multidão De pessoas Que estão Nos ouvindo Neste instante Depois que dei A escritura De compra A Baruque Filho de Nebias Orei ao Senhor Dizendo Ah Senhor Deus Eis que fizeste Os céus E a terra Com o teu grande Poder E com o teu braço Estendido Coisa alguma Que é Demasiadamente Maravilhosa Tu usas De misericórdia Para com milhares E retribuis A iniquidade Dos pais Dos filhos Tu és o grande O poderoso Deus Cujo nome É o Senhor Dos exércitos Grande conselho E magnífico Em obras Porque os teus olhos Estão abertos Sobre todos Os caminhos Dos filhos Dos homens Para dar a cada um Segundo o seu proceder Segundo o fruto Das suas obras Ele usa Ele usa quem ele quer Ele usou Uma mula Ele usa você Ele usa mim Ele usou Joaquim Ele usou o homem Que falou com Joaquim De forma que Joaquim Não poderia ouvi-lo Mas o Santo Espírito Trouxe as palavras Da boca Daquele homem Pelo dentro E ele ouviu Esse é o consolador Em atuação Porque a ele Ele é a responsabilidade De fazer Com que nós Cumpramos a nossa meta Desde que nós Ouçamos a voz dele Ele falou três vezes Ao Joaquim Da mesma forma Que ele falou Três vezes A Samuel E ele vai continuar Falando sempre Conosco Por três Vezes Ele toca O teu coração E te diz O que vai acontecer Tu puseste sinais E maravilhas Na terra do Egito Até o dia de hoje Tanto em Israel Como entre outros homens E te fizeste um nome Igual ao que tens Neste dia Tiraste o teu povo De Israel Da terra do Egito Com sinais E maravilhas Com mão poderosa E braço Estendido E com grande espanto Ele desce Esta terra Que com juramento Probedeste a seus pais Terra que manda Leite e mel Entraram nela E dela tomaram posse Mas não obedeceram A tua voz Nem andaram Na tua lei De tudo o que ele mandasse Que fizesse Nada fizeram Pelo que trouxesse Sobre eles Todo esse mal Eis aqui as trincheiras Já atinge a cidade Para ser tomada Já está a cidade Entregue Nas mãos dos caldeus Que pelejam contra ela Pela espada Pela foca E pela peste O que disseste Aconteceu E tu mesmo O vês Contudo Ao Senhor Deus Tu me disseste Compro o campo Por dinheiro E chama testemunhas Embora já esteja A cidade entregue Nas mãos dos caldeus Oh, aleluia Glória Seja Senhor Deus Santo E sagrado nome Neste ponto O Senhor está dizendo Que nosso país Ainda vai sofrer Mais um tempo Todo o povo Está entregue Na iniquidade Na bagunça Na luta contra a família Na luta contra as leis Na destruição Na destruição da família Na destruição Da lei E da ordem Nada mais permanecer Vai ser tudo destruído Diz a palavra que Jeremias Ele sofria muito Porque ele sabia Que tudo o que ele falava Iria acontecer E ele iria sentir Aquilo tudo Na carne E nós vamos sentir Isto tudo na carne Pode ter certeza disso Nós vamos ver Coisas Que nós Nunca imaginamos Ser possíveis O Senhor diz Alguma coisa Alguma coisa É demasiadamente Maravilhosa Para ele Até o câncer Quando toma A forma Para destruir Ele chega a ser maravilhoso Pela forma Como ele atua Alguma coisa É maravilhosa Para Deus Ele vai destruir Ele vai destruir Isto tudo Porque Nós mesmos Estamos calados Estamos permitindo Que as coisas Aconteçam E que as coisas Tomem Tomem Forma Então Veio a palavra Do Senhor A Jeremias Dizendo Eu Que eu sou O Senhor O Deus De todos os Viventes Acaso Haveria Coisa Demasiadamente Maravilhosa Para mim Portanto Assim Diz o Senhor Eis Que entrego Esta cidade Nas mãos Dos caldeus Nas mãos De Nabucodonosor Rei da Babilônia E ele a tomará Os caldeus Que pelejam Contra esta cidade Entrarão nela Por um fogo a esta cidade Queimaram as casas Sobre cujos terraços Queimaram o incenso Amaal E ofereceram Libações a outros Deuses Para me provocarem A ira Conforme está escrito É exatamente O que estamos fazendo É exatamente O que está acontecendo Os movimentos LGBTs As brincadeiras Com as crianças Nas escolas Com as entregas De cartilhas Gays Os movimentos A favor de casamentos De homossexuais Todas Essas Festas A outros Deuses Que não ao Deus Real Ao Deus Verdadeiro Ao Deus De Abraão De Isaac De Jacó Quando entramos aqui O irmão Estava falando Com o Julandir A respeito De tragédia Nesta terra E o irmão Não sabia Que ele ia trazer Esta palavra E é exatamente Isso Isso tudo Que nós Estamos vendo É exatamente O que vai acontecer Deus vai entregar Isso aqui Nas mãos Dos comunistas E nós Vamos penar Nas mãos Dos comunistas Guarda as palavras Desta lei No teu coração Porque haverá o tempo De você não poder Puxar uma Bíblia E não vai ter espaço Para mais nada Você não sabia Que eu ia dar Esta palavra Porque Deus Já tinha Me dado Esta palavra Olá Porque os filhos Os filhos de Israel E os filhos de Israel E os filhos de Judá Não fizeram Senão mal Perante mim Desde a sua lucidade Porque os filhos De Israel Não fizeram Senão provocar Minha ira Com as obras Nas suas mãos Diz o Senhor Porque para Minha ira E para meu furor Me tem sido Esta cidade Desde o dia E que a edificaram E até o dia De hoje Para que eu A removesse Da minha presença Por causa De toda a maldade Que fizeram Os filhos de Israel E os filhos de Judá Para me provocarem A ira Eles Os seus reis Os seus príncipes Os seus sacerdotes E os seus profetas Como também Os homens de Judá E os moradores De Jerusalém Viraram-lhe as costas E não o rosto Ainda que eu Começando de madrugada Os ensinava Eles não deram ouvidos Para receberem A advertência Antes Puseram as suas Abominações Na casa Que se chama Pelo meu nome Para profanarem Edificaram Os altos de Baal Que estão no vale Do filho de Binon Para queimarem Seus filhos E as suas filhas A Moloque O que nunca Lhes ordenei Nem lhe passou Pela mente Que fizessem Tal abominação Para fazerem Pecar A Judá Ainda ontem Eu estava vendo Um vídeo Dos movimentos Sem terra Eles criaram O movimento Sem terrinha É um monte É um monte De criancinha Preparado Para invadir Terras E preparados Inclusive Invadem Escolas E vão lá Com aqueles gritos De ordem Fica até bonitinho Ver as crianças Unidas Em torno De um Ideal Só que Deus Repalou Naquele momento Não é permitido Pregar a palavra É permitido Pregar a ideologia Comunista Pregar a palavra É errado Mas a ideologia Comunista É correta Então é exatamente Isso aqui Estão deixando Passar os filhos E as filhas A Moloque Estão entregando Passando pela Fogueira Entregando a Moloque Porque muitas Dessas crianças Já vão crescer Com aquele espírito De destruição Que seus pais Estão mostrando Nas invasões Que eles fazem Quando eles Invadem Com foices E martelos Para destruir Fazendas Que são às vezes Produtivas E que eles dizem Que são improdutivas Agora pois Assim diz o Senhor O Deus de Israel Acerca desta cidade Da qual nós Dizéis Já está entregue Nas mãos do rei Da Babilônia Pela espada Pela fome E pela peste Eis que eu Os congregarei De todas as terras Para onde Os lancei Na minha ira No meu furor E na minha Grande indignação Tornarei a trazê-los A este lugar E farei que nele Habitem seguramente Eles serão O meu povo E eu serei O seu Deus Dar-lhes Em um só coração E um só caminho Para que Me temam Todos os dias Para o seu bem E bem dos seus filhos Isto já está Escrito Isto já foi dito Há muitos E muitos anos E nós Ganharemos um coração Novo Farei com eles Aliança eterna Segundo a qual Não deixarei De lhes fazer o bem E porém o meu temor No seu coração Para que nunca Se apartem de mim Alegrar-me Amarei por causa deles E lhes farei bem Plantá-los E firmemente Nesta terra De todo o meu coração E de toda a minha alma Porque assim Diz o Senhor Assim como fiz vir Sobre este povo Todo este grande mal Assim lhes trarei Todo o bem Que lhes estou prometendo Comprar-se eu Campos nesta terra Da qual vós Dizeis Cidade deserta Sem homens E nem animais Está entregue Nas mãos dos caldeus Comprarão Campos por dinheiro E levarão As escrituras E as fecharão Com selos E chamarão Testemunhas Na terra de Benjamim Nos contornos De Jerusalém Nas cidades de Judá Nas cidades Da região montanhosa Nas cidades Das planícies E nas cidades Do sul Porque lhes restaurarem A sorte Diz o Senhor Veio a palavra Do Senhor a Jeremias Segunda vez Estando ele ainda Encarcerado No pátio da guarda Dizendo Assim diz o Senhor Que faz estas coisas O Senhor Que as forma Para as estabelecer Senhor É o seu nome Invoca-me E te responderei Anunciar-te-ei Coisas grandes E ocultas Que não sabes Porque assim Diz o Senhor Deus Israel A respeito das casas Desta cidade E das casas Dos reis de Judá Que foram derrubadas Para defesa Contra as finicheiras E a espada Quando se der a peleja Contra os caldeus Para que as encha De cadáveres De homens Feridos por minha ira E meu furor Porquanto desta cidade Escondi o meu rosto Por causa de toda Sua maldade Eis que lhes trarei A ela Saúde E cura E os salarei E lhes revelarei Abundância De paz E segurança Essa é a palavra Do Senhor E nós Podemos sim Fazer com que isto Não aconteça Orando Louvando e glorificando A Deus E clamando a Ele Pela misericórdia Dele Apesar de que A palavra Diz Que é fácil Mas ela pode ser mudada Pela vontade A glória do Senhor Louvemos e glorifiquemos Ao Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Jesus Que Deus abençoe Nós vamos ouvir Irmãos A maneira do Senhor Com mais um hino Para a glória do Senhor Amém Venho te chamar De um Deus tremendo Que está Em cima Nos céus É o santo verdadeiro Meu herói O meu De um Deus 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 Este Deus está aí Que você pode sentir Sua glória Em sobre este lugar Entre agora Nesta nuvem E conheça mais Este meu Deus A tua vida Com certeza E virá Muda Ele é quem se abaixa Para ver a terra Nunca perdeu Se quer uma guerra Derrota o inimigo De seu povo Arranca a doença Deixa tudo novo Quando ele ordena Faz o mar se abrir Operando ele Quem vai resistir A ceia com o creche Dentro da fornalha E no seu sistema Nunca houve falha Esmaga o inimigo Lendo uma muralha Quando ele ordena Até a terra para Hoje a sua vida Ele vai voltar Sinta ele aí Onde tu está Ele vai Ele vai Hoje a sua vida Ele vai voltar Ele vai Ele vai Hoje a sua vida Ele vai voltar Ele é quem se abaixa Para ver a terra Nunca perdeu Se quer uma guerra Derrota o inimigo De seu povo Arranca a doença Deixa tudo novo Quando ele ordena Faz o mar se abrir Operando ele Quem vai resistir Passeia com o creche Dentro da fornalha No inferno O creme Quando ele fala Esmaga o inimigo Tempo a muralha Quando ele ordena A terra A terra para Hoje a sua vida Ele vai mudar Está ele aí Onde tu está Ele vai Ele vai Hoje a sua vida Ele vai mudar Ele vai Ele vai Hoje a sua vida Ele vai mudar Eu adoro a tua mão E adoro nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Eu adoro a tua mão E adoro nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Graças a Deus Graças a Deus Que Deus abençoe Esta semana Que loucou Este lindo maravilhoso Para a glória de Jesus Nós vamos agora Irmãos Ouvir Uma mensagem Uma palavra De fé Louvado seja Deus Do nosso irmão Que está aqui Conosco Estou visitando Nesta tarde Para nós É uma honra Muito grande E meu querido irmão Espero que não esteja Só esta vez Que outra vez Eu esteja aqui Para estar aqui Pregando A santa palavra De Deus Louvado seja o Senhor Amém Que a graça E a paz Do Altíssimo Possa estar Com cada um dos presentes E com cada um Dos ouvintes Nesta tarde E eu queria Começar Falando exatamente Com o Nosso Senhor Deus Deus viva Quem nós servimos O Espírito Santo Que está entre nós É maravilhoso Porque Tendo ouvido O irmão Joaquim E o irmão É maravilhoso O irmão Evi Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso E Nesse momento Já havia sido programada Uma palavra E essa palavra Ela Tão somente Ela vem complementar Aquilo que foi dito Até então Eu convido os irmãos Para abrir a Bíblia Em Efésios Efésios 4 A partir do versículo 17 Efésios 4 A partir Do versículo 17 Que diz assim Isto Portanto Digo E no Senhor Testifico Que não mais andeis Como também Andam os gentios Na vaidade Dos seus próprios Pensamentos Obscurecidos De entendimento Alheios A vida De Deus Por causa Da ignorância Que vivem Pela dureza Do seu coração Os quais Tendo-se Tornado Insensíveis Se entregar A dissolução Para com Avidez Cometerem Toda a sorte De impureza Mas não foi assim Que aprendeste A Cristo Se é Que de fato O tem desouvido E nele Foi desinstruído Segundo É A verdade Em Jesus No sentido De que Quanto ao Trato passado Vos despojeis Do velho homem Que se corrompe Segundo as Compliciências Do engano E Vos Reloveis No espírito Do vosso Entendimento E vos Revistais Do novo homem Criado Segundo Deus Em justiça E retidão Procedentes Da Verdade Então irmãos Glória a Deus Amém A palavra Ela Nos remete Exatamente Ao que Foi dito Até então É uma verdade O que nós Vemos O que nós Acompanhamos Nos nossos dias Quantas pessoas Que pensam Que estão Diante De nosso Senhor Na presença Dele E não estão Falam Coisas As desastroses Segundo a A palavra Que eles Entendem Que é a palavra Mas estão Totalmente Alheios Estão Totalmente Ausentes Da palavra Nosso Senhor Quantos Quantos Não fazem Ideia Da distância Que estão Dele Por permitirem Que a carne Se sobressaia Sobre o Espírito Quantos Infelizmente Defendem Denominações Como bandeira Nomes inventados Por homens Ao invés De defenderem A verdadeira Causa De nosso Senhor Jesus Cristo Juntamente Com o Espírito Santo de Deus Que está Entre nós Quantos Estão Distantes E não tem Maior A posse Da salvação Em Cristo Jesus Por estarem Ouvindo Outras vozes Se isentando Abrindo mão Da verdadeira Voz Que ecoa Ainda hoje Nos nossos dias Mas não Eles só querem Ouvir Aquilo que Eles convém Quantos São Os que Se dizem Esvaziar De si Mas Estão Se enchendo Não Do Espírito Santo Mas das Coisas mundanas Quantos Realmente Morreram Para serem Renascidos Do Espírito Para serem Renascidos De nosso Jesus Cristo Para serem Referência De júbilo Como verdadeiros Cristãos Então Irmãos E irmãs Tudo isso Nós devemos Atentar Porque Verdadeiramente O que nós Observamos É uma Lástima É uma Derrota Há quem Pense Que o que o mundo Oferece Basta Hoje 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 mesmo Temos aí Se é que Se pode Dizer Uma festa Mas tem Uma festa Na cidade Que é uma Vergonha É uma Aberração Diante Da palavra Nosso Senhor É uma Aberração Mas O livre-arbítrio Existe É a escolha De cada um E a cada escolha Paga-se um preço Se a escolha Ela é certa Com certeza Os prêmios As promessas Adivirão E cairão Sobre cada um De forma A que cada um Receba o merecido Como pensam As unções E misericórdias Mas se Ao invés de escolher A nosso Senhor A verdadeira palavra O verdadeiro alimento Escolhe fazer Outras coisas Pagarão Pelo preço E eu não vou O usar Dizer Que preço é esse Que da minha boca Não pode sair Maldição nenhuma Mas que todos Saibam Que aquilo Que está escrito Certamente Se cumprirá Certo é Que todos nós Fomos criados Para nos tornarmos Semelhantes A Cristo Nós temos Segundo A palavra Colossenses 1,15 O qual é a imagem Do Deus invisível Que morrendo Toda a criação Nós temos Que ser Semelhantes A Ele A Jesus Cristo Que foi E é Perfeito Mesmo nós Sendo Aí vocês podem dizer Mas eu não sou Perfeito Eu sou imperfeito Mas a nossa Obregação Irmãos e irmãs É Enquanto Imperfeitos Buscarmos Aquele Que foi E é Perfeito Para que sejamos A semelhança Dele Para que o nosso Senhor Que está lá No céu Olhe para Cada um de nós E diga Valeu a pena A presença de Deus Muitos não percebem Outros não querem Perceber Ou apenas Se deixam levar Pelas percepções Enganosas Que o mundo Tão gentilmente Oferece Muitos são Os que se Includem Com os tapetes Vermelhos Estendidos Contendo Igualias Ordinárias Em troca Do abrir mão Da verdade Inabalável Fundamentada Na palavra Que foi deixada Com herança Exatamente A vontade Expeça De Deus Que a tudo criou A partir Da sua soberana Vontade Percebe-se Nos dias de hoje O extremo Em que chegou A humanidade Através Da maldade Do ser humano Que de forma maliciosa Hipervaloriza Os supérfluos mundanos Para o qual A copiça Desempreada Que habita Mentes vazias E carentes De valores espirituais O homem Vira o rosto Para o seu próprio Semerente Aquele que Fora criada A imagem E ser o mesmo Criador Se autodenunciando Não somente Mesquinho Mas Traidor E portador De todo tipo De injustiça Ao invés De se portar De forma adequada Segundo a vontade Daquele que é Deus Para viver com Dignidade E justiça E isso mostra O quanto O ser humano Está longe de Deus A expressão Lesada do drama É o desespero Dos que vivem Neste mundo De injustiças Interesses pessoais Descaracterizações Rebeldias Desobediências Desobediências Desigualdades Miséria Tudo isto concorrendo Para a falta De amor De forma Generalizada E desastrosa Que acaba Por culminar No que hoje Observamos E convivemos O caos Espiritual Muitas São as orações Do povo De Deus Que está Inserido Na dura Realidade Mas que tem Dificuldades E não suportam Mais Ver e conviver Com a violência E a injustiça Explícita Presente nos dias Que se seguem E assistidos De forma Nua e crua Invadindo as intimidades Dos lares Através de jornais E programas De TV Que só servem Para insuflar A desordem E o desespero Numa autêntica Apologia A verdadeira Violência Que se apresenta Para vestida De espelho No mundo de hoje A ausência De Deus Abriu espaço Para um tempo Dominado Pelo imediatismo Pelas promessas De facilidades E barganhas O ser humano E a sua dignidade Não tem valor algum Deus Não tem Valor algum A família Não tem Valor algum A ética Acabou Por ser banida A justiça Acabou presa Pela própria Lei distorcida E o direito Assassinado A sangue frio Pelo sistema Sem sentimento E sem amor Quando o homem Dá as costas Para Deus Ajunta em sua casa Bens mal adquiridos E edifica a vida Com sangue alheio E assunamenta Com vergonhas Quando o homem Dá as costas Para Deus Não denuncia Não denuncia A maldade Do mundo E de forma Imunda Se põe presente Na injustiça Na indiferença No pecado E principalmente Na idolatria Quando o homem Dá as costas Para Deus Se aliena Com o ser humano Separando-se de Deus De si mesmo E do seu semelhante Tornando-se incapaz De amar E de ser amado De perceber O mal Que planta E transmite Se envolvendo Cada vez mais Com o coração Na perversidade E na escuridão espiritual Quando o homem Dá as costas Para Deus Se torna Um mestre De mentiras Um artífice Sem obras Uma mula De satanás Incapaz De ensinar De ser exemplo Pois se transforma E transforma O ser humano A sua semelhança Tornando-o cego Incapaz De perceber Sua própria maldade E miséria Incapaz De perceber E ouvir A voz de Deus Incapaz De denunciar O pecado E dizer sim A vontade de Deus E mover-se Em sua direção Quando o homem Dá as costas Para Deus Caminha desgovernado E sem rumo Anda sozinho Em meio aos vazios Que ele mesmo cultivou E continua cultivando Vivendo nos caminhos Do mundo Sem ter um caminho Definido E ao relento Das próprias decepções Se esconde Da realidade Quando o homem Dá as costas Para Deus Pensa que tem Pensamentos Sonha Sem ter sonhos E acaba Por ser prisioneiro De as suas próprias Escolhas Não tendo mais A verdadeira noção Dos limites Que se deve ter E vivendo Continuamente A pecar Da forma Mais abominável Que se possa imaginar Quando o homem Dá as costas Para Deus Tudo o que ele Tenta A juntar O vento Espalha O que ele planta Não dá frutos E como palha Vê a sua vida Se tornar inútil Sendo queimado Como um nada Sem valor Simplesmente Porque se recusou A ter Deus A palavra sagrada Nos ensina Que o justo Viverá pela fé Que todo homem Deve nutrir De forma Coincente E proveitosa Fé que não Deixa o crente Inerte E sem ação Fidelidade A um Deus De justiça E de amor Inensurável Fé que mantém O homem De Deus vivo Vivemos num tempo Em que as escolhas Devem ser feitas De forma Coincente E inabalável Pois o dia Da vida Do Senhor Está próximo Ele bate A porta E para Abrê-la Devemos estar Convictos De nossas escolhas Alinhados Com o que Preconiza A palavra Que foi revelada E fundamentada E que é a nossa E que é a nossa Por herança Para que sejamos Semelhantes A aquele Que se deu por nós Em sacrifício Na cruz do Calvário É preciso Ter coragem Para assumir Aquilo que somos Diante de nosso Senhor É preciso Ter coragem Para reconhecermos Nossas limitações Ter coragem Para acreditar E encarar a multidão E de forma humilde Tocar na hora Do manto Quebrantado É necessário Irmãos e irmãs Que sejamos Verdadeiramente Cristãos Que não tenhamos Medo Porque medo Não provém de Deus Temos que ter sim A coragem De encarar De aceitar Aquilo que nos foi dado Como presente Através do Espírito Santo E aí sim Unidos Com uma só igreja Numa só fé Fazemos valer Aquilo que é De Deus Aquilo que é De Deus E não nós Essa É a mensagem Que eu queria deixar Para os irmãos e as irmãs E Deixando Para que vocês Mentalizem Para que vocês Façam uma reflexão Uma passagem Em segunda crônica Capítulo 7 Versículo 14 Que diz assim E se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar A minha face E se converter Nos seus maus caminhos Então Eu Ouvirei Dos céus E perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Que Deus possa Estar abençoando A cada um de vocês Que a sabedoria E a visão espiritual Existe sobre todos E que Todos estejam Conscientes Daquilo que deve Ser feito Não temendo Aquilo que o mundo Tenta impor Mas impondo sim Aquilo que o Espírito Nos mostra Como a verdadeira verdade Que o nosso Senhor Possa estar abençoando A todos E eu Humildemente Agradeço Esta rica oportunidade E até uma próxima Se o nosso Senhor Deus bom Assim o permitir Amém 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 Jesus Graças a Deus Que Deus abençoe O nosso irmão E derrame Muita unção Ao nosso irmão Para que ele possa Estar sempre Irmãos tendo Para dar Porque Nós só damos Alguma coisa Para alguém Se nós tivermos Se não tivermos Tem que mudar Se pedir o quarto de água Não tivermos Não podemos dar água Só dá o que tem Então se nós temos No coração Estamos transbordando Isso nós podemos dar Louvados Seja Deus Por isso eu pedi a Deus Que ele nos dê Dessa graça maravilhosa Irmãos E de tudo que nós ouvimos Nesta tarde Eu quero dizer para os irmãos Irmãos Tanta coisa acontece Tantos problemas Irmãos Em nosso meio Irmãos Eu estou aqui Em um lugar Que quase todos os dias Chega pessoas aqui Contando Desespero Problemas externos Que acontecem E essas pessoas Às vezes Estão crentes Estão frequentando Uma igreja Mas Irmãos Às vezes As pessoas Ou suas lideranças Elas não têm Deixado Cristo Ser um verdadeiro Cabeça Daquele grupo De pessoas Daquele ministério E começa Às vezes Irmãos As pessoas Querem Manter uma Certa autoridade E às vezes Essa autoridade Humana Ela Intristece O seu próximo Mas quando O Espírito Santo De Deus É manifestado Sobre a igreja Irmãos Nós vemos Maravilha do céu Ainda ontem Eu atendi Um casal Aqui na libraria E esse casal Irmão Começou a conversar Comigo E dizer Para mim Assim Nós estamos Tão felizes Irmão Porque nós Estamos crentes Em Jesus E lá Na igreja Em que eu Congrego Irmãos Lá tem um Bisco E esse Irmão Ele quer Que todo mundo Participa Da obra Nós temos Grupos de fé Nós pregamos Às vezes Nós começamos Às telas Sete horas Quando nós vejo A dez da noite Todo mundo fala Todo mundo louca Todo mundo participa E ele contando A alegria Eu disse Irmão Sabe que vocês Estão alegres? Porque esses grupos Que não tem uma liderança O Cristo Fica sendo a cabeça E quando Cristo É a cabeça Ninguém Tristece É que o mundo É a regra Todo mundo Fica feliz Mas quando Existe um líder Um homem Que pensa E quer implantar O seu pensamento Irmãos Às vezes Ele entristece Um obreiro ali Outro membro lá Outro E um ali Fica triste Fica angustiado Porque irmãos Não deixou Jesus Ser a cabeça Daquele grupo Daquele povo Mas quando Nós deixamos Jesus Usar Irmãos Nós vamos ver Números de alma Se convertendo O povo Feliz O povo Alegre Eu estava lendo Um exemplo De um livro Irmão A Nicarágua Quando foi tomada Pelos comunistas O país Tinha muitas Igrejas Evangélicas Tinha muitas Igrejas Católicas Tinha inúmeros Padres E pastores Irmãos Que dirigiam As igrejas Naquele país E o comunismo Chegando Prendeu os padres Prendeu os pastores Alguns foram Assassinados Os templos Foram fechados E ficaram De casa Para o governo Creche Depósito Acabou a igreja E foi publicado Que a Nicarágua Não tinha mais igreja Ela não tinha Liderança humana Porque quando Isso aconteceu Contando entre A igreja Evangelha Católica Tinha 5 mil Cristãos No país 5 mil 5 anos Depois Quando Perceberam Sem liderança Nenhuma A Nicarágua Estava com 50 mil Cristãos Aleluia Porque Passou Aquele grupo Que não tinha Líder Passou A depender Só de Jesus Perfeição Sofrimento Culto Em milhões Nos purões Escondido Não podia Ter Bíblia Mas Eles Não podiam Proibir a cabeça De encher Aquele corpo Aí você vê Deus Operar Maravilha Irmãos Nós precisamos Lembrar Que somos Dependentes Do Senhor Jesus Cristo Irmãos Eu leio Na Bíblia Bastante E eu Às vezes Eu leio Partes na Bíblia Que eu fico Horas pensando Em um versículo A mim Sem saber Irmão Nem como agir Veja o que diz A palavra Em Romanos 12 Versículo 4 E versículo 5 Fala assim Porque Assim como Em um corpo Temos muitos Membros E nem todos Os membros Têm a mesma Operação Em um corpo Tem muitos Membros Né Veja bem Ó Mas nem Todos Têm a mesma Operação Cada membro Tem uma Operação Assim Nós somos Muitos Nós somos Muitos Somos Um Só Corpo Em Cristo Irmão Pensa no negócio Somos Um Só Corpo Em Cristo Somos Muitos Mas um Só Corpo Em Cristo Jesus Você já pensou Que você faz Parte do Corpo De Cristo Parte do Corpo De Cristo É brincadeira Pensa Rassassina Nisso Somos Parte do Corpo De Cristo Nós não Podemos Irmãos Ser Levado Por coisa Alguma Mas Individualmente Somos Membros Uns Outros Irmãos E um Membro Não machuca O outro Membro Não é Verdade Só se Perder o Raciocínio Para você Pegar Com a sua Mão Um Martelo Eu vou Quebrar Esse dedo Aqui Porque Ele é Pequeno Não é Verdade Somos Membros Um dos Outros E Somos Parte do Corpo De Cristo Se Todo Mundo Lembrasse Disso Cada Um Se Humilhava Para o Seu Irmão E Considerava O Seu Irmão Sabendo Que a Função Minha Não é a Função Do Nosso Irmão Não é a Função Daquele Daquele Cada Um De Nós Irmãos Deus Age De Uma Forma De Uma Maneira E Nós Precisamos Se Humilhar E Considerar Para que O Corpo De Cristo Seja Completo Aqui Na Terra E Para que Isso Seja Completo E Seja Um Exemplo Para o Mundo Precisamos Amar Nos Um Dos Outros Que Jesus Adençou Os Irmão Nós Vamos Orar Nesse Momento Pelo Termo Desse Culto Dessa Tarde Irmãos E Eu Quero Pedir Para Irmão Eli Mourinho Para Todos Os Irmãos Irmãos Que Nós Vamos Orar A Deus Irmãos Eu Estou Precisando E Bastante Irmão Que Deus Haja E Faça Um Milagre Na Nossa Vida Irmãos No Dia 22 De Outubro Eu Estive Em Campo Grande Do Mato Gros Do Sul Em Uma Audiência No Fórum Nós Temos Ali Três Irmãos A Ação E Nós Precisamos Orar Para Que Deus Opere Milagre Eu Estive Ali Irmão Confesso Para Irmãos Que Eu Pedi A Deus Que Deus Não Deixasse Mais Eu Participar disso Porque A Coisa Mais Difícil Do Mundo É Você Estar Numa Audiência E Você Não Pode Responder Ninguém Você Tem Que Ficar Ouvindo E E Você Vem Falta Testemunha Testemunha É Difícil Né Irmão A Única Que Eu Podia Fazer Quando Era Muita Mentira Demais Era Pegar Uma Caneta Escrever Uma Folha Que Aquilo Era Mentira E Dar Para O Advogado Porque Ele Pode Falar Mas Pode Escrever Era Que Eu Vazia Porque Irmãos É Tremendo Agora Advogado Que Poderia Questionar Então É Difícil Mas Eu Ficava Ali Pensando Que Eu Tenho Um Advogado Que É Acima De Tudo Que É O Juiz O Juiz É O Rei 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 É Guardador Da Constituição Rei Tem Uma Palavra Final Irmãos E Eu Quero Pedir Para Irmão Jorandir Para Nosso Querido Irmão Se Puderem Mais Para Frente Um Pouco De F Para Juntos Nós Orar E Pedir A Deus Que Deus Abençoe E Nos Dê Essa Vitória No nome de Jesus Cristo Amém Nós Estamos Aguardando Esse julgamento Amo E Precisamos Que Haja Operação De Um Milagre Nessa Causa E Eu Creio Em Milagre Por Isso Eu Peço A Oração Nós Vamos Orar Nesse Estante Eu Peço Para Irmão Fazer A Oração Aleluia Ó Deus Quanto Poderoso Ó Deus Bendito Deus Visericordioso Deus De Abraão De Isaac De Jacob Deus De Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo De Nazaré Ó Deus Querido Deus Maravilhoso Não Somos Dignos Ó Pai Mas Na Tua Palavra Está Escrito Senhor Que Onde Estiver Dois Ou Mais Reunidos Em Seu Nome Pedindo Alguma Coisa Não Será Dado Porque Será Feito Em Nome De Jesus Para Louvor E Glória Do Seu Sagrado Santo Nome Y H W H Nós Te Pedimos Senhor Que Se Cumpra Tua Palavra Segundo Aquilo Que Está Escrito Na Tua Palavra Senhor Porque Nos Foi Dado Senhor Pela Unção Do Seu Divino Espírito Que Possamos Pisar A Cabeça Da Serpente Onde Nós Pisarmos Nossos Pés Abençoaremos Onde Nós Pusermos Nossas Mãos Abençoaremos Tudo Aquilo Que Ligarmos Aqui Na Terra Será Ligado No Céu Para Glória Do Seu Santo E Sagrado Nome Portanto Pedimos Senhor Em Nome De Jesus Por Essas Causas Que O Irmão Joaquim Tem Pela Causa Que Irmão Neuza Tem São Paulo No Seu Apartamento Também Por Toda Esta Casa Por Esta Loja Por Este Ministério Senhor Nós Te Pedimos Senhor Porque Sabemos Abenção Que O Irmão Joaquim Quer Fazer Com Essa obra Senhor Nós Pedimos Senhor Que Sejam Abertas Essas Esses Falsos Essas Falsas Testemunhas Sejam Caladas Na Sua Frente Senhor Jesus Porque Essas Falsas Testemunhas Não Podem Contra A Palavra De O Servo De Tio Deus Pai Todo Poderoso E Nós Te Pedimos Que Essas Causas Sejam Cumpridas Que Essas Causas Tenham Sucesso Para Que O Irmão Joaquim Possa Fazer Aquilo Que Está No Coração De Ele Fazer Porque Tu O Colocaste No Coração Dele Senhor E Isso Para Que Seja Feito O Senhor Sabe Que Necessita Dessa Benção Senhor Que Não É Nenhuma Benção A Mais Do Que Ele Tem Direito Por Obra Obra Humana Senhor Porque Foi O Trabalho Dele Que Foi Por Água Abaixo Por Causa Daquele Incêndio E Nós Te Pedimos Senhor Abençoa Protege Todos Esses Ouvintes Todos Os Nossos Parentes E Familiares E Amigos A Irmã Do Pastor Joaquim Que Está Lá Do E Herdada Senhor Se Aquele Pé Que Eu Vi Doente É O Dela Seja Curado Em Nome De Jesus Agora Não Pedimos Senhor Nada Que Não Esteja Escrito Na Sua Palavra Tu Disseste Senhor Que Tu Nos Capacitarias Para Que Onde Puséssemos Nossas Mãos Ali Seria Operada A Cura E Nós Impusemos As Nossas Mãos Senhor Porque Vimos Isso Pelo Poder Do Seu Divino Espírito Ao Qual Dizemos Bem Vindo Seja Ó Espírito Santo Do Senhor Porque Tu És Bem Vindo Porque O Senhor Jesus Quando Foi Disse Que Era Necessário Que Ele Fosse Para Que Tu Viesse E Desse Para Nós O Ao Pai Eterno E Todo Poderoso Abençoa Protege Guarde Ao Nosso Irmão Que Está Ali Aos Meninos Que Vieram Colaborar Conosco A Irmã Neuza Dá Senhora A Ela Essa Voz Maravilhosa Que Sempre deu E Protege Ela Para Que Ela Possa Continuar Nesta Hora Ao Bispo Joaquim Ao Apóstolo Jurandir A Minha Minha Família Esta Casa Em nome De Jesus A todos Os Irmãos E Infernautas Da Rádio IACAM Ao Irmão Ao Missionário Valmir Botinho Onde Quer Que Esteja Com A A Pastora A Pastora Vânia Onde Quer Que Esteja A Filha Da Pastora Vânia Michele Abençoa Senhor E Resgata E Traz A Ela De Volta Ao Nosso Reino Em nome De Jesus Amém Amém Que Deus Abençoe Irmão Em nome De Jesus Irmãos Amados Eu só peço A oração E eu só oro Pelas Pessoas Por um Digo Que eu creio Na oração Da fé E eu creio Que me dava Senão Eu não Orava É O Vagre Seja Deus Só completando Até a oração Quando eu dei a palavra E eu falei Ainda Que o senhor Poderia ser movido O coração Do senhor Pela nossa oração E ele trouxe a palavra Ali no final Segundo crônica Se não me engano Confirmou aquilo ali A graça Do senhor Jesus Cristo O amor De Deus E a comunhão Do Espírito Santo Seja com vós Todos Amém Que Deus Abençoe os irmãos E despedimos Lembrando da palavra De Jesus Que diz Eis que venho Sem demora Guarda o que tem Para que ninguém Tome a tua coroa Que Deus Abençoe os irmãos Em nome de Jesus Amém Rádio Iepen www.ipen.com.br Uma voz de Curitiba Paraná A proclamar A palavra de Deus Para o Brasil E o mundo Pode cortar aqui A vitória é certa Bracos e pás Vamos tirar uma foto aqui Ah Aqui ó Sempre bonito Tá bom? É Venha Vai Joranjito É eu? Grande Até eu vou Lá Onde você abre Aqui Acho que você tem que vir Aqui do lado O jovinho Onde você abre 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 A unha parede que estoura me passava Um cego homem cheio de poder E perguntou por que chora, mulher, me diga o porquê Eu vou cantar quatro minutos 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 Até a mudidão se entristeceu Vem aqui pra te lá entrar no peito Como é que eu vou sorrir Ai, ai, ai Jesus está rolando por aqui E não há nada que possa impedir Ele te abençoar E não há nada que possa impedir Um, dois, dois Dois, dois Um, dois, dois Um, dois Um, dois, dois Um, dois, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois, dois O difícil é a primeira vez. O difícil é a primeira vez. Naquela hora, até a multidão se entristeceu. É o sofrimento daquela mulher. Estou colorecida e um gosto reviver. Ai, 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 ai. Jesus está passando por aqui. E não há nada que possa impedir. Ele tinha meu pai. Ai, 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 ai. Jesus está tocando em você. Te prepare para receber. A crua é de Deus aqui nesse lugar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Jesus está passando por aqui. E não há nada que possa impedir. Ele te abençoar. Ele te abençoar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Jesus está tocando em você. Te prepare para receber. A crua é de Deus aqui nesse lugar. Nesse lugar. Nesse lugar.